O meu nome é Genário, eu moro no Rio Grande do Norte, cidade de Apodi, estou aqui na Piraju e vim até a Chiptronic para conseguir equipamento com eles. Estou levando esse equipamento para poder fazer testes de centrais e também conseguir aqui com eles um curso, onde estou levando esse equipamento e com diferencial para poder fazer esses testes em módulo. Uma empresa muito capacitada e nós temos aí bons equipamentos e também suporte para poder fazer todos os testes. Então, para a minha cidade vai ter um grande desenvolvimento. É isso que eu estou conseguindo levar para a minha cidade e para a minha oficina.